Olá, muito boa tarde, esta terceira edição do dia do CNN Mercado. Terça-feira sem brilho na agenda macroeconômica, isso explica as cotações bem pertinho da estabilidade do dólar e também da Bolsa de São Paulo. Já o noticiário corporativo, esse está agitado. No setor aéreo, a agência Bloomberg publicou uma reportagem que cita a possibilidade de que a Azul faça uma oferta de compra da concorrente Gol, que está em recuperação judicial. A informação não foi confirmada pela CNN e as duas empresas não comentam o assunto. Na B3, as ações da Azul e também da Gol disparam mais de 5% neste momento. Outra notícia é da Vibra, a dona dos postos Petrobras e antiga Petrobras Distribuidora. A empresa anunciou um lucro de R$ 3,3 bilhões no quarto trimestre de 2023. Esse valor é cinco vezes maior que o visto um ano antes. Apesar dessa boa notícia, as ações da Vibra caem mais de 5% neste momento com o detalhamento do balanço. Um dos indicadores mostra que o volume de combustível vendido pela empresa caiu quase 9%, ou seja, a empresa perdeu participação de mercado. A Vibra cita que foi prejudicada pelo volume crescente de diesel importado da Rússia, que chega no Brasil mais barato que aquele combustível vendido pela Petrobras. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse hoje que o programa automotivo Mover vai ter toda a sua regulamentação publicada até o fim de março. A fala foi feita em um evento na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Essa foi medida provisória para não ter interrupção, porque é a sequência do que foi ano passado, Rota 2030. Então, para não interromper, foi medida provisória. Mas ela estimula a descarbonização e estabelece várias rotas tecnológicas. E o sucesso do Mover está nos anúncios feitos pelas montadoras no Brasil inteiro, investimentos relevantes na indústria automotiva, indústria de autopeças. A gente espera até o final deste mês estar com toda a regulamentação publicada. O Bitcoin atingiu o maior valor da história mais cedo. Pela manhã, o criptoativo atingiu 69 mil dólares no mercado americano, superando o recorde anterior registrado em novembro de 2021, quando quase atingiu esse patamar. Em um mês, os preços subiram 56% em dólares. Essa disparada toda está diretamente relacionada ao sinal verde dado pelas autoridades dos Estados Unidos, que autorizaram a criação de fundos atrelados ao Bitcoin. Os primeiros 11 fundos foram lançados em janeiro, o que ajudou a turbinar a demanda pelo criptoativo. O recorde foi mais cedo, durante a manhã. Agora, com a volatilidade sobe e desce, que é típico dos criptoativos, o Bitcoin cai quase 1% em dólar e também em real. No exterior, vale quase 67 mil dólares. Às 5 para 6 da tarde, eu volto com mais uma edição do CNN Mercado. Agora é hora do bastidor e CNN. Com Thayná Falcão e Gustavo Uribe, boa tarde.